O Encontro Nacional, como principal evento do setor solar fotovoltaico de final de ano, é um excelente momento para que os empresários possam fazer um networking mais robusto, colocar em dia também as informações sobre o mercado e o setor e as perspectivas do ano que vem. A gente está aqui mostrando com a Revolução Solar que a energia solar pode ser sim uma ferramenta de transformação social, então usar esses benefícios, essas vantagens dessa revolução solar e levar ela para quem mais precisa. Para que a gente consiga falar com mais pessoas, com mais empresas, para que a gente consiga conscientizar também quanto a esse problema da falta de energia para muitos moradores em todo o Brasil. O fato do meu financiamento solar oferecer uma linha de crédito para o consumidor final viabiliza a instalação do projeto de sistema fotovoltaico. A gente tem muita expectativa para o próximo ano, tem muita novidade, muita coisa boa e a AB Solar construiu todo esse painel e esse rico conteúdo que a gente pode observar e acompanhar por aqui. A gente tem visto cada vez mais o consumidor livre buscando solução de energia solar, mais barata do que a solução que ele tem hoje e também sustentável. Então eu estou bastante animada para o ano de 2023.